Você tá curtindo? MQ do QTR Faixa preta Segura DJ LD da favelinha Faixa preta Arthur de AFC Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Me voou tac, curte o baile no tout Ela sabe que eu sou do bairro do todo Me interessa quando há resting' do moço Beijo no dia, e rein importa Alguém me gostou MQ do QTR Me veou tac, curte o baile no tout Ela sabe que eu sou do bairro do todo Me interessa quando há resting' do moço Beijo no dia, e rein importa Alguém me gostou O que é bom? Música Ela sabe que eu sou do barco de um todo Se interessa com a luz aberta do moço Beijo para inventar o anime Gostoso, gostoso